Cachoeira Cachoeira, cachoeira, cachoeira de nada é mais, cachoeira Depois que ele foi embora, minha vida é chorar Não tenho mais alegria, vivo sempre a recordar Firmei o meu pensamento e fui à beira do mar Levei muitas rosas brancas, de presente aí é manchar Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas, cachoeira Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas, cachoeira Seja rindo ou chorando, um dia há de voltar Como existe Deus no céu e a rainha do mar Como já chorei por ele, por mim ele vai chorar Formando uma cachoeira pra minha fé confirmar Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira